Os bombeiros lá de São Sebastião do Paraíso resgataram uma gatinha, ela ficou presa numa argola. Dá uma olhada, cadê a gata? Cadê a gata? Tadinha da gata, rapaz. O Pelinha falou que ela tá fazendo exercício. O que é isso? Põe no ar. O corpo de bombeiros foi acionado pela moradora de uma casa no centro de São Sebastião do Paraíso, depois que uma gata ficou presa na argola de metal de um ralo. Segundo os militares, o caso aconteceu quando a gata estava brincando no banheiro da residência. O aro ficou preso no tronco do animal, mas de acordo com os bombeiros, não estava pressionando totalmente a gata. Os militares conseguiram soltar o animal sem ferimentos.